Os resultados são surpreendentes Susto Mas até agora ninguém descobriu o segredo dessa fórmula mágica Qual o nome da fórmula mágica, mano? Não interessa Meu serpete Meu bolso é chudo Olha, baixinha A dentuza tá corajosa Agora não Você é a mãe de Cebolinha? Sou, sou eu sim Você sabe onde é que ele tá? Pode falar Morreu Música